Eu sou Amanda Preizig, artista orientadora da linguagem de teatro na região Leste 2, e esse conteúdo integra as ações de edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Quarentena, dia 60, ou mais talvez que me perdi nos dias algumas vezes. Isolamento forte, com exceção daqueles que convivo e das idas ao mercado e à farmácia. Sinto falta de gente, sinto falta de outros olhos, aqueles que a gente cruza por aí sem entender o que guarda, que a gente tem quando encontra o público. Sinto falta dos toques, energias, da sala de ensaio. É duro desfazer o hábito da presença, do vício que o encontro causa. Tem hora que parece que os atores e os artistas vão adoecer de desejo. Qual foi o último espetáculo que eu assisti? Fico tentando me lembrar. No meio da tentativa de resgate, passo por tantas outras lembranças. A última vez que andei na cidade, por exemplo, que de repente cruza com uma outra lembrança, a da primeira vez que eu andei na cidade, ainda criança. O meu tamanho era diferente, então o ponto de vista também era diferente. Era um dia de verão e tinha cheiro de churros. Da água na boca, de pensar no recheio de doce de leite e no ritual que criei com a minha mãe, de quando atravessar a cidade, pegando duas lotações para chegar no centro, sempre repetir a iguaria. Dá fome. Igual a fome de ver gente, igual a fome de fazer teatro. Será que dá para fazer teatro de casa? Penso. Já quase misturando se eu vou fazer teatro ou apresentar churros. Eu não sei. Não tenho resposta. Nada é tão simples. Nem o teatro, nem a falta, nem o momento, nem a boca que saliva na lembrança do doce. Tudo é mais profundo e tudo se precisa experimentar. Me lembra quando li por aí uma citação da Hannah Arendt que dizia algo comum, memória e profundidade são o mesmo. Se estamos a quilômetros de distância, intermediados por todo tipo de tecnologia e aparelhos eletrônicos, é teatro? É possível que a arte da presença e do encontro aconteça sem a presença do encontro físico? Como mergulhar em si e emergir em cena, num ato privado e público ao mesmo tempo, solitário e coletivo ao mesmo tempo? Que seria do cidadão e também do artista se a gente se esquecesse de tudo? Por isso, convidem quem está nesse encontro-orientação a não esquecer, mergulhar na memória, na tentativa de experimentar alguns dos pontos que o teatro e a arte nos trazem, as sensações, a sensibilidade, a profundidade, a possibilidade da autoria. Sua vez de mergulhar nas memórias. Sente-se confortavelmente e prepare-se para mergulhar internamente. Agora pensa, se toda a sua memória fosse apagada e você tivesse direito a escolher uma única para manter, qual memória você escolheria? Não responda de pronto. Pense que essa resposta dessa memória será a única, a derradeira. Escolha com afinco. Enquanto escolhe, pense em todos os detalhes dela. Que dia era? Que roupa vestia? Quem estava na cena? A temperatura? O clima? Os cheiros? Os sons que envolvem essa memória? Para escolher, você pode pausar o vídeo quando eu te disser pause. Tome o tempo que for necessário para você. Se quiser, pode até fechar os olhos. Quando acabar o mergulho e tiver escolhido a sua única memória, despause o vídeo. Pronto? Vou dar o comando para pausar. Vamos lá? Pause. Agora que você já tem a sua memória escolhida, vamos compactar ela para nos próximos encontros ou orientação testar outros experimentos. Atenção! Essa próxima instrução é bem importante. Resuma essa memória em cerca de 120 caracteres. Não precisa ser exato. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Pense que no mergulho você capturou os detalhes, mas ao dizê-la, ela será o mais sintetizada possível. Uma ou duas frases no máximo. E envie essa memória para o endereço de e-mail que aparece na tela. Durante a semana, aguarde. Vocês receberão uma resposta desse e-mail. Não precisa ficar ansioso. Será parte fundamental do nosso encontro. Até lá, mergulhe na memória que escolheu cada vez mais fundo quantas vezes quiser. se esbalde nas sensações e emoções que essa memória te traz. E até semana que vem. Eu sou Amanda Prenzig, da Linguagem de Teatro, da região Leste 2, e esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Oi. Sou eu. Eu tô aqui. olhando o mundo da minha janela. Eu sei lá quanto tempo já faz. Sei que daqui olho centenas de outras janelas. Boa parte do tempo elas estão vazias. Às vezes abertas, às vezes fechadas. eu sei que dentro de cada uma delas vive alguém. É uma pessoa, não um número. Às vezes, de uma janela vazia, sai alguém pra pendurar roupa, pra fumar um cigarro, pra falar no celular, pra gritar com o vizinho, que não abaixa o som de jeito nenhum. eu vejo cada uma daquelas pessoas e penso, nossa, quanta vida. E aí eu penso mais um pouco. Cada uma dessas pessoas deve ser uma janela também. Quanta coisa existe dentro de cada um. E aí eu vejo que o mundo é tão grande e eu sou tão pequenininha. Vejo e, ao mesmo tempo, penso. Tô na minha janela também, né? Sendo vista. Fico pensando, será que alguém me vê também? Como se fosse um ator em cena. Será que alguém pensa, o que essa moça tá pensando? O que ela tá me dizendo? Esse tanto de janela com esse tanto de gente. Talvez que a nossa cabeça funcione assim também, sabe? Dentro dela deve ter um monte de janela. E dentro de cada janela mora um momento. E dentro de cada momento tem uma pessoa. E quando a gente para pra lembrar de alguma coisa, é como se a gente abrisse a janela pra revisitar essa pessoa, esse momento, essa memória. Coisa doida, né? Parece filme. Aliás, quem escreve filme ou peça deve pensar assim, não é? Pensa só. É como se o autor abrisse a janela de onde vive aquela personagem naquele momento. Aí ele bota no papel. O momento e a personagem ficam lá, guardadinhos, como se fosse uma lembrança. E é aí que aparecem os atores, artistas, diretores, tirando a poeira e relembrando. Só o ator pode trazer à vida essa memória e essa personagem que tá lá, dentro da janela, esperando ansiosa pra se tornar viva e existir no mundo. Já pensou nisso? A gente se empresta às personagens e às situações e vive ou revive tudo o que ela viveu, como a gente faz quando a gente lembra das nossas próprias memórias. O convite de hoje é pra gente pensar nisso. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo que abordam o filme de Eduardo Coutinho chamado Jogo de Cena. Nele, as atrizes fazem um exercício parecido com esse, de tomar emprestado histórias que outras mulheres viveram. Mesmo que não seja o filme inteiro, e se você puder ver, indico, é muito bom. Vale a pena observar como as atrizes tratam esse material humano que lhes é dado. Se quiser, compartilhe suas impressões. Eu gostaria muito de saber o que você pensa também. Pode ser pelo e-mail chamaleste2.teatro.gmail.com Você também pode postar alguma coisa nas suas redes sociais com a hashtag vocacional em casa. Não se preocupe, tudo isso está no link da descrição do vídeo também. Por fim, lembram da orientação da semana passada? Aguardem. Quem mandou a memória ainda receberá o e-mail prometido. Continuaremos nas próximas orientações. Até semana que vem. Eu sou Amanda Prezig, da Linguagem de Teatro, da equipe Leste 2, e esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional, da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Hoje eu vim aqui para te perguntar, você lembra? Lembra? Do primeiro encontro, na primeira orientação que tivemos aqui? Lembra? Daquela memória que escolheu não perder nunca mais? O e-mail prometido foi mandado. E nele, vocês receberam a memória de alguém. A memória que alguém escolheu ser a única a não perder. E agora, ela é sua também. Guarde ela com muito carinho. Como se você tivesse vivido ela. Porque na verdade, você viveu. Tá sentindo? Tá lembrando? O convite de hoje é esse. Leia a memória que recebeu por e-mail e a torne sua. Viva a nova memória como se fosse uma memória antiga sua. Quando terminar, pode se gravar contando ela pra gente, em áudio ou vídeo. e aí posta nas suas redes sociais com as hashtags vocacional em casa, chama Leste 2. Lembrando que todas as hashtags estão na descrição do vídeo também. Não se esqueça de reviver essa memória como reviveu a primeira. Lembrando e contando pra gente com todos os detalhes. cheiros, sons, temperaturas, sensações e o que mais você quiser contar. E se você chegou agora e ficou com vontade de lembrar das coisas nesse ser mágico, não se preocupe. Você pode pedir uma memória emprestada de alguém que convive com você. Pode ajudar, inclusive, a assistir as orientações anteriores. E ainda, pode escolher uma memória de algum texto por aí e tornar ela sua. Vale frases de poesias, de contos, romances, crônicas, músicas, personagens de teatro ou o que mais quiser experimentar. Eu tô muito curiosa pra saber qual é essa memória e ver você contando. Me conta o que você lembra? Eu sou a Amanda Preizig, da Linguagem de Teatro, da equipe Leste 2 e esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional, da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Essa é a minha memória. Quando eu era pequeno, eu ia muito pra casa das minhas tias nas férias. E a minha tia Palmeira morava lá em Santos. Eu e meus primos adorávamos ficar lá nas férias. O sol quente, a água morna salgando nosso corpo eram momentos incríveis. E todo final de tarde, a minha tia gritava olha o bolinho de chuva! A gente ia correndo até ela. E quando chegava lá, ela segurava uma travessa enorme, cheia de bolinho de chuva. Era incrível. Foram momentos ótimos da minha infância. Saudades da minha tia Palmeira. Parece que eu ainda sinto o gosto do bolinho de chuva. Subir, subir no tecido vermelho. Toda vestida de vermelho. Com uma parceira, juntas. vivendo junto a experiência do risco. O vento do alto, do risco, do chão. A experiência da troca. A beleza. A beleza da suspensão. Uma luz intensa. Forte. E adrenalina. Adrenalina nas alturas. Se toda a minha memória fosse apagada e eu tivesse que escolher apenas uma memória para permanecer, é curioso pensar que a que eu escolhi tenha sido justamente de uma iminente despedida. Que ela não acontece porque é exatamente nesse momento em que a memória se encerra. Eu estava indo embora já quase chegando na estação Vergueiro. O trajeto tinha sido curto. Mas a ponto de remoer aquela sensação que não chega a ser desagradável, mas de inconformação. Por que é que o tempo não se estendeu a ponto de eu ter encaixado mais vida a ser vivida naquele passado que eu tinha acabado de viver? E ao mesmo tempo eu também tinha aquela sensação de tudo bem. É a minha obrigação. Já está na hora. Aliás, já está mais que na hora. Eu tenho que partir, eu tenho que seguir e tenho que ir. mas essa essa inconformação ela estava tão forte que logo antes de entrar na estação eu olhei para trás e lá estava o Antônio e sua janela lá no edifício da Rua Peninos. ele tinha me acompanhado todo o trajeto me vendo me olhando e chegando na estação possivelmente com a mesma sensação que eu estava naquele momento de por que por que que o tempo não se molda? Por que que a gente não consegue viver na eternidade daquele momento? E foi exatamente no cruzamento do nosso olhar ele lá do prédio eu com o pezinho na estação trocando cumplicidade que a gente conseguiu fazer esse momento virar eterno. E é exatamente essa memória que eu gostaria que permanecesse. que eu acho muito que ela importante Eu sou Amanda Preizig, da Linguagem de Teatro, da equipe Leste 2, e esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional, da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Naquele dia eu tava saindo também, não por nada, mas tava querendo me divertir um pouco e não tava pensando em nada, queria poder beber, queria poder comer um pouco, tá ali com aquelas pessoas, fiquei feliz de estar ali com aquelas pessoas, gosto de estar com pessoas, e de repente eu vi ele, ele tava lindo, ele tava lindo, ele tava vestindo preto. Na hora o olhar dele chamou a minha atenção, na hora o gosto, o gosto da bebida mudou na minha boca, me parece que tudo de uma certa maneira ficou em outra dimensão. Cheguei perto dele e foi o dia que a gente deu nosso primeiro beijo. Subo os degraus da biblioteca para minha primeira aula de teatro. manhã de sol, sol quente, barulho dos automóveis, silêncio na parte interna, anfiteatro com mais cinco pessoas. Coração. O inesperado. Sabe aquela história de você ter um país dos sonhos que você sempre quis conhecer? Daí você faz um planejamento, economiza dinheiro e acontece. Comigo aconteceu. Eu viajei até o Canadá, um país que viveu no meu imaginário desde criança. e eu não fui para uma das cidades mais conhecidas. Eu conheci Calgary, da província de Alberta, no oeste do país, uma cidade rural. E naquele verão existia a festa tradicional, tipo festa do peão de boiadeiro de barretos, uma festa chamada Stamped. Não sou muito chegado, mas eu decidi ir. Eu peguei o trem na estação Dow Rose e fui apreciando a paisagem daquela cidade, passando por Brentwood. A universidade. A universidade. A universidade. Na festa do Stamped. A catraca da estação, eu a avistei. O antigo amor. Eu não acreditava que ela estava lá também. O que a tinha levado nos mesmos dias que eu? O que o destino queria me dizer com aquele encontro inesperado, com aquela coincidência? Mas o que mais me mexeu não foi a pessoa amada, mas os sentimentos que brotaram naquele momento suspenso quando eu a vi na catraca. Nosso amor secou. A tristeza, a angústia, a mágoa pela traição. Amém. 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 Amém.